Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Hamilton comemora excelente resultado para a equipe no GP da Austrália. Fórmula 1 heptacampeão lamenta não poder disputar pódio com Paris e Russell após motor superaquecer quarto colocado no GP da Austrália após largar em quinto. Lewis Hamilton celebrou o resultado da Mercedes em Melbourne, que também contou com o pódio de terceiro lugar do companheiro George Russell na madrugada deste domingo, para manter o time na vice-liderança da temporada 2022 da F1. Esse é um excelente resultado para a equipe, para ser honesto. Tivemos muitos momentos difíceis com o carro neste fim de semana, então terminar em quinto e sexto na classificação, e depois progredir para terceiro e quarto foi algo inesperado. E o George fez um trabalho incrível hoje. Foram bons pontos e continuaremos lutando, celebra Hamilton. Destaques contudo, o britânico lamentou o fato de não ter tido a chance de disputar o pódio com o Pérez e o companheiro, já que seu motor começou a superaquecer, e ele precisou diminuir o ritmo. Pude ver um pouco da batalha dele com o Pérez. Gostaria de estar no meio, mas não deu para lutar pelo terceiro lugar, porque meu motor estava superaquecendo. Então eu tive que tirar o pé e ficar atrás deles. Mas, como eu disse, conquistamos o máximo de pontos que dava como time, e isso é incrível, afirma. Com o resultado, a Mercedes foi o time que mais pontuou na Austrália. A equipe chegou aos 65 pontos, contra 104 da líder Ferrari, e 55 da Red Bull, terceira colocada. Hamilton é atualmente o quinto no Mundial de Pilotos, com 28 pontos. O companheiro George Russell é o segundo com 37 pontos. A F1 retorna à tela da Band no domingo 24 de abril com o GP da Emilia Romagna, realizado no circuito de Imola, na Itália. Veja também.